Perfeitamente, Eduardo Santos, tráfico de drogas entre família, que acabou então aí num trabalho da Polícia Militar na tarde desta quarta-feira aqui na cidade de Maringá, ali no Zardim Batel, na Guarino Baceto, aonde funcionava o trabalho ali de tráfico de drogas entre dois irmãos, o Marcos Roberto Valdomiro, de 23 anos, e também a Fabiane Aparecida Valdomiro, de 25 anos. Com a dupla de irmãos, a polícia conseguiu encontrar 500 gramas de cocaína e 200 gramas de craque em pedaços, que se transformariam em 750 pedras para o consumo. Junto com eles também, cerca de 850 reais foi encontrado pela polícia. Uma correria danada, porque quando chegaram próximo ao rapaz, com o mandado de busca e apreensão em mãos, o rapaz tentou correr da polícia, mas foi contido e está agora sendo enquadrado em flagrante por tráfico de drogas, ele e a irmã. Essa quantidade significativa aí, 500 gramas de cocaína, pedras de craque, era sua mesmo? É, tem nada a ver. O dinheiro de quem é? Da minha irmã do bar lá. Não é do tráfico de drogas? Ela tem alguma coisa a ver ou não? Não, tem nada a ver, só eu. Você assume a bronca então, assume o tráfico. Vai abraçar sozinho? Não tem nada a ver ela. Sim, ele já possuía um mandado de prisão contra ele, além da grande quantidade de subição estorpecente que foi encontrada. Foram aproximadamente 400, 500 gramas de cocaína e 200 gramas de craque, o que faria aproximadamente 750, 800 pedras de craque para vender para as pessoas. No momento da correria da polícia, quando avistaram Marcos Roberto, a Fabiane também entrou na correria porque ela pegou o dinheiro que estava com Marcos, o que caracteriza ainda mais aí a associação dela ao tráfico de drogas. Sim, a associação ao tráfico. Ela estava segurando o dinheiro que era obtido através dessa venda das substâncias entorpecentes. Então foi uma prisão entre família. E o que acontece agora com os dois irmãos? Bom, eles vão ser conduzidos para a delegacia da Polícia Civil e lá vão ser... O Marcos já foi efetuado a prisão em flagrante dele e a irmã dele também será conduzida para a delegacia para os procedimentos cabíveis da justiça. E aí